A gente se conheceu no mestrado, e eu vi quando a gente estava fazendo um lanchinho no final da aula, que a gente estava comendo um sanduíche e tal, e aí ele veio se aproximando e tudo, e aí ele falou assim, ah, você é vegetariana, peito de peru, você come peito de peru, não come? E aí começou essa conversa por aí. E ela me chamou muita atenção, né? E na época eu lembro que até comentei com os amigos e tal, eu falei, ó, o mestrado é uma menina muito bonita lá, né? Eu achei que ele era super simpático e comunicativo e bonitão. E ele me chamou pra gente ir pro cinema, ele escolheu o filme. Falei, ah, então já que a gente vai ao cinema, antes a gente podia comer alguma coisinha e tudo. Aí a gente foi lá no pobre Juan, no Iguatemi. Aí foi lá, quando a gente estava jantando. Conversa vai, vinho, vai e tal. Aí que rolou o nosso primeiro beijo. Sentou pertinho, puxou assim, deu um beijinho e pronto. Aí a gente começou a namorar. Eu sei que ela deve ter falado que fui eu que ataquei, né? Mas foi ela que deu o primeiro beijo. Então, só pra constar. Ela falou, Patrícia, os olhos já brilham. Não tem como descrever uma característica dela. Mas me enche os olhos. Faz ter certeza que ele é a pessoa, é que ele tem um coração muito bom. Ele tem um coração mais doce, mais puro. E ele é muito divertido, ele é muito leve. Ele encara a vida de um jeito positivo. Mas, além disso, ele é extremamente companheiro. É o jeito dela, simpatia. É uma inteligente, trabalhadora. Música Talvez essa junção de um coração super puro e super bom, de uma pessoa extremamente companheira, que eu sei que eu posso contar e vou poder contar para sempre, é encantador. Eu acho que é isso. Este é um momento aguardado com muita ansiedade, é aquele momento em que os sonhos se tornam na minha vida, sonhos sonhados tantas e tantas vezes, desde que tiveram um grande encontro com amor. Você é a pessoa mais especial que eu conheci na vida. Eu sou uma das melhores pessoas. Para mim, estar perto de você é sempre um momento muito bom. Eu me sinto muito querida, muito protegida quando estou com você. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma vida muito gostosa junto. Claro, cheio de aventuras, mas também algumas dificuldades como é normal. Tenho certeza que a gente vai construir uma história muito bonita. É isso. Se eu te disser que você é um dos meus sonhos, eu vou estar mentindo. Eu vou ser muito mais do que isso. Eu sei que eu te amo demais e que eu quero te fazer muito feliz. É... Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.